Olá, amantes do tênis em todo o planeta. Trazemos agora imagens a partir de Marbella, na Espanha, onde a partir deste primeiro dia de jogos, segunda-feira, 25 de março de 2019, tem início a competição Challenger de Marbella, denominada Casino Admiral Trophy, com fronte envolvendo Jürgen Melzer, ao fundo da imagem, que irá enfrentar ao espanhol Sergio Gutierrez Ferroli. Estão as fichas dos jogadores, começando pelo espanhol, que tem 30 anos, nascido e residente em Alicante, atualmente número 214 do ranking da ATP, melhor ranking 156, em agosto de 2018. Premiação total na carreira, 236.775 dólares. Ele fechou a temporada 2018 no ranking 211, após uma boa progressão. Ele que, em 2016, ficou sem ranking e acabou se arrastando por problemas físicos. O experiente Jürgen Melzer tem 37 anos, convidado da organização, nascido em Viena e residente em Deutsch, Pagram. Tem 1,83m de altura de 80kg, o canhoto que é profissional desde 1999. Atualmente número 290 do mundo, melhor ranking 8 em abril de 2011. No total em prêmios, 10.134.942 dólares. Ele está tentando reagir no ranking, já que ele saiu do top 200 em 2016, chegou a recuperar terreno ao final de 2017, mas terminou no ranking 288 em 2018. E este será o primeiro confronto entre os dois termistas. Vamos, portanto, a um compacto com os melhores momentos deste jogo. Aqui temos o placar de 3 a 3 primeiro, 7.030, servindo Sergio Gutiérrez Ferrol. Espanhol, que é destro, ao fundo. Quando ele aparecer, é claro. Aliás, na parte próxima, Jürgen Melzer, o canhoto. Bola fora, apontada pelo árbitro de cadeira, já que são pouquíssimos os fiscais de linha presentes. Triplo breakpoint para o austríaco Jürgen Melzer. Comete a dupla falta, Sergio Gutiérrez Ferrol, mas o árbitro de cadeira vai descer para olhar a marca. Apontou que realmente a bola saiu. É game para Jürgen Melzer, que quebra o saque do espanhol. 4 a 3 para o austríaco, o primeiro set. Como aqui estamos vendo, Gutiérrez Ferrol, servindo para salvar o primeiro set em 15 a 30, 5 a 3 para o espanhol. Devolveu uma bola curta ao Melzer, após o serviço. Na volta, Gutiérrez Ferrol, utilizando-se mais do jeito, acabou fazendo a vencedora no contrapé. 30 iguais. Esta é a imagem da quadra central do clube de tênis Puente Romano, em Marbella. Tentou a passada, Sergio Gutiérrez Ferrol, com Jürgen Melzer junto à rede, mas a bola foi fora. 30 a 40. Set point para Jürgen Melzer. Tentou a vencedora, após o serviço, mas a bola foi fora. Estamos em iguais. Uma quebra em duas chances para Melzer, nenhuma chance de quebra para o espanhol. Exagerando a dose no golpe de backhand, o espanhol Gutiérrez Ferrol, segundo set point para o austríaco Jürgen Melzer. Boa devolução profunda do austríaco, e Gutiérrez Ferrol acabou cometendo o erro. Fecha o primeiro set, Jürgen Melzer, fazendo 6-3. O austríaco teve a seu favor 80% dos pontos lentes com o primeiro saque, 71% com o segundo. Números um pouquinho inferiores, pelo menos com relação ao primeiro serviço, o Gutiérrez 75%, 46% com o segundo. Foram duas quebras em três oportunidades para o austríaco, nenhuma chance de quebra para o espanhol. 6-3, primeiro set. Liderança do austríaco, primeira rodada em Marbella. Aqui, segundo game, segundo set, Melzer lidera 1-0, e tem a chance de quebrar o saque. São dois breakpoints. Ele está numa excelente devolução profunda. Gutiérrez Ferrol acabou se atrapalhando, e falhou na tentativa, no golpe de backhand, 2-0 para Jürgen Melzer, segundo set. Muito bem, momentos decisivos da partida. Jürgen Melzer lidera 5-3. Segundo set. Ele tem a vantagem de uma quebra nesta segunda parcial, e vai servir agora para a partida. Ele que venceu o primeiro 6-3, no confronto contra o espanhol Sergio Gutiérrez Ferrol. E já sobe a rede o canhoto Melzer. Tentou a passada Gutiérrez, mas jogou para fora 15-0. Melzer tentou abraçar a pressão, mas acabou levando uma bela passada de backhand por parte de Gutiérrez Ferrol. 15 iguais. Mais uma vez, a rede, o austríaco, fez um voleio curto. Gutiérrez levou um tombo lá no fundo, acabou perdendo o equilíbrio, na tentativa de ainda se defender, mas acabou jogando para fora, é forçado. 30-15. Ela passou muito próxima da linha de base, mas foi fora segundo árvore de cadeira. 40-15. 2 match points. Para o experiente tenista austríaco Jürgen Mauser. Tentou o ex, mas a bola claramente foi fora, segundo serviço. Pelou com atraso Sergio Gutiérrez Ferrol e Jürgen Mauser vence a partida em sete direitos. 6-3 e 6-3, primeira rodada do torneio Challenger de Marbella, na Espanha. Vitória na estreia do experiente austríaco de 37 anos, fazendo as parciagens 6-3 e 6-3 em 53 minutos de jogo. para avançar a segunda rodada deste torneio Challenger está sendo jogado na Andalucía espanhola. E o próximo adversário de Mauser, convidado da organização, será o espanhol Pavlan Dukar, cabeça de chave, número 2 da competição. Agora vamos à segunda partida ser demonstrada aqui pela TV8, com o fronte envolvendo o Daniel Jimeno Travé da Espanha e Kevin Kravitz da Alemanha. Vamos aqui algumas informações dos jogadores. O Jimeno Travé tem 33 anos, nascido em Valência, residente em Nules, 1,83m de altura, 80kg, profissional desde 2004, número 186 do mundo, melhor ranking 48, em março de 2013, premiação na carreira 3.261.469 dólares. Ele chegou a estar entre o top 100 ao final de 2015, mas depois teve algumas oscilações para baixo, principalmente em 2017, onde ele saiu do top 360, mas voltando ao top 200 ao final de 2018. Kevin Kravitz, de 27 anos, nascido e residente em Coburg, 1,91m de altura, 83kg, profissional desde 2010, número 242 do ranking, melhor ranking 211, em dezembro de 2018, premiação na carreira, 347.129 dólares. Ele vem em progressão no ranking de simples, só teve uma brusca queda ao final de 2017, mas chegando à posição de número 229 do ranking, ele que normalmente joga torneios de duplas e tem melhores rankings e premiações de duplas. Este será o primeiro confronto entre Heimeno Travé e Kravitz no circuito. Vamos ao compacto. Heimeno Travé tem 1 a 0, primeiro game de saque de Kevin Kravitz sofre duplo breakpoint. Na segunda bola, Kevin Kravitz acaba cometendo o erro não forçado. com isso, Daniel Heimeno Travé quebra o serviço do alemão e faz 2 a 0 o primeiro set. Aqui temos novamente o alemão com problemas no serviço, 4 a 1 para Daniel Heimeno Travé 0,40. Uma quebra e uma chance para o espanhol e continua zerado no quesito o tenista alemão Kevin Kravitz. Ainda é o primeiro serviço para o alemão. Estamos tendo aí uma oscilação nas imagens. Está uma festa. deu nem para ver o desfecho do ponto. Problemas nas imagens a partir do live stream, mas o Kevin Kravitz acabou cometendo o erro na devolução profunda. O árbitro de cadeira foi requisitado pelo alemão para a verificação da marca. O árbitro de cadeira já viu que a bola foi fora. Portanto, é game para o espanhol Daniel Heimeno Travé. que faz agora 5x1 o primeiro set. E vai servir agora para o primeiro set. Daniel Heimeno Travé, ex-número 48 do ranking da ATP. Torneio de Marbella na Andalucía Espanhola. Erro não forçado de Heimeno Travé na rede 015. Sétimo game e primeiro set. Segundo serviço. Devolveu para fora Kevin Kravitz, 15 iguais. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP onde você estiver em todos os lugares do mundo. Segundo serviço. Esta é a quadra número 1 do complexo tenístico do clube de tênis Puente Romero. Puente Romano, perdão. Em Marbella. bola fora. Cruzou um pouquinho demais aí o alemão mas ele está na dúvida quer que o árbitro de cadeira desça para olhar a marca. O Heimeno Travé já aponta que a bola foi claramente fora e aí está. O árbitro de cadeira confirma 30 a 15 o espanhol está a dois pontos do primeiro set. Duas quebras de serviço em favor do tenista espanhol por enquanto situação privilegiada neste primeiro set. Faz o ponto vencedor no contrapé Daniel Reimeno Travé para fazer 40 a 15 chegar ao duplo set point. Bela bola de backhand e o turn winner de Kevin Kravitz Bela bola do alemão 40 a 30 set point número 2 Pegou mal. Jogou longe nessa última devolução Kevin Kravitz perdeu o controle no golpe de backhand vence o primeiro set o espanhol Daniel Reimeno Travé 6 a 1 1 a 0 para o espanhol com uma grande diferença nos pontos ganhos com o segundo saque porcentagem de 80% para Reimeno Travé 17% apenas para Kevin Kravitz duas quebras em duas chances para o espanhol para vencer o primeiro set de forma tranquila seis jogos a um aqui temos um a um segundo set e Kevin Kravitz sofre com breakpoint vantagem para o espanhol duas quebras em duas chances para Reimeno Travé nenhuma quebra em uma chance para Kravitz que bela devolução do Reimeno Travé no saque aí pegou com atraso o alemão Kravitz no golpe de backhand jogou para fora vence o game Daniel Reimeno Travé quebrando o serviço do alemão Kevin Kravitz dois a um para Reimeno Travé segundo set muito bem aqui temos Reimeno Travé liderando três a um segundo set vantagem para o espanhol no saque de Kravitz três quebras em cinco chances para o espanhol nenhuma quebra em uma oportunidade para o alemão segundo serviço para Kravitz angulou de mais Kravitz jogou para fora vence o game Daniel Reimeno Travé mais uma quebra de serviço em favor do espanhol que agora lidera quatro a um segundo set muito bem momentos decisivos da partida Daniel Reimeno Travé da Espanha lidera cinco a um segundo set ele que venceu o primeiro seis um servindo para salvar a partida Kevin Kravitz falha logo na segunda bola o alemão jogou na rede zero quinze sétimo game segundo set bela bola de Kravitz na segunda bola consegue a vencedora quinze iguais e Meno Travé foi lá passar o pé na marca bola boa do alemão no último ponto jogado repito a informação do plista Kevin Kravitz mais empenhado a jogar os torneios de duplas na segunda bola mais um erro não forçado cometido por Kevin Kravitz quinze e trinta está a dois pontos da vitória Daniel Reimeno Travé agora chega ao match point erro não forçado mais uma vez do Kravitz que parece que está desistindo do jogo sei lá quatro quebras em seis chances para Meno Travé nenhuma quebra em uma chance para Kravitz dois match points para Meno Travé segundo serviço primeira rodada do torneio Challenger de Marbella na Espanha aí está jogou para fora na tentativa de jogar a bola na linha o Kevin Kravitz fim de jogo seis um e seis um para Daniel Reimeno Travé da Espanha no confronto contra Kevin Kravitz da Alemanha a partida durou cinquenta e sete minutos e realizado na quadra número um na cancha número um do complexo tênis do clube de tênis Puente Romano com a vitória Reimeno Travé jogará contra o cabeça de chave número treze André Arnabold da Itália que largou de bai vai fazer a estreia exatamente contra o espanhol Daniel Reimeno Travé no Challenger denominado Cassino Admiral Trophy temporada 2019 diretamente de Marbella na Espanha essas foram as informações deste primeiro dia de jogos em Marbella e que você conferiu aqui na TV hoje vocês estiveram aqui na companhia de Eli Martinez na narração muito obrigado por assistir e um abraço a todos até uma próxima oportunidade tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti